Música Bom dia, bom dia Helena Cucu, 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 cucu Não, não, não Não, não, não o que? Bom dia, estou aqui esperando o pedreiro Que falou que ia vir hoje de manhã Para arrumar o vazamento Está saindo, a parede está infiltrada aqui Aqui essa parede dá para o lavabo Então está tendo um vazamento ali no lavabo Que está infiltrando nessa parede aqui E na parede da cozinha Que fica, é a mesma parede, né? Vai para a cozinha Ontem vieram aqui olhar e disseram que hoje iam começar a obra Quebrar ali Provavelmente vai ter que quebrar, consertar o vazamento E vai dar o maior trabalhão E aí por isso eu vou tirar as crianças daqui Quando eles vierem trabalhar Vou tirar o tapete, vou afastar os móveis Vou afastar tudo aqui, né? Para eles trabalharem E espero que eles venham Porque já é nove e doze E não apareceu ninguém ainda E deveriam de vir cedo Aproveitar esse sol Que a tarde começa a chover, né? Vamos esperar Porque com esse vazamento aí Não dá para a gente ficar assim Olha, Helena, mostra teu penteado Chique de coca em cima Ai, que linda Ai, que linda Ai, que linda Que fresquinha que está assim, né, filha? Não sei Não sei Ai, que braba Poxa, não vieram arrumar a parede aqui O vazamento Eles não vieram Ah, coloquei um blackout no quarto dos bebês Porque eles acordaram seis e meia da manhã hoje Muito cedo A hora que começa a bater o sol ali Eles despertam Igual lá no apartamento Quando a gente morava lá Lembram que eles estavam acordando bem cedo também Ai eu coloquei um blackout E eles pararam de acordar cedo Começaram a acordar mais tarde Então, ontem eu comprei o blackout E hoje a gente instalou Vou mostrar pra vocês como eu instalei Porque quando eu fui comprar o blackout Eu perguntei pra moça da loja, né Será que eu tenho que comprar mais um varão pra colocar Ou eu consigo colocar junto com a cortina que tem lá Porque na minha ideia, na minha cabeça Eu conseguiria colocar junto com a cortina No mesmo varão Os dois no mesmo varão Pra não precisar colocar aquele outro que é de dois E eu não acho muito legal assim Duas cortinas, uma atrás da outra Eu prefiro que fiquem as duas juntas Aí ela falou bem assim Não, não consegue eu colocar os dois no varão só Tem que pegar aquele suporte pra dois varões E colocar uma cortina em cada varão Cada cortina vai num varão Aí eu fui na dela, né Comprei o varão Comprei o suporte pros dois Mas aí cheguei ali E consegui colocar da forma que eu tinha imaginado colocar Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aí Eu achei que ficou bem melhor do que colocar Uma cortina em cada varão Em um dos comentários Vocês têm me perguntado o nome das músicas Que eu tenho colocado nos vídeos E eu estou em débito, né Porque antes eu colocava no box de informações E eu parei de colocar Eu vou voltar a colocar, tá gente? Porque quando eu pergunto pra mim é difícil ir lá Procurar uma música Ver qual é o nome pra responder de um por um Então eu vou tentar colocar no box de informações Perguntado também se eu vou colocar os bebês na creche Eu estou procurando uma escolinha Eu quero muito colocar eles na escolinha Mas eu estou procurando Uma, assim Eu não sei como é que funciona Tem umas da prefeitura Aqui pertinho Cachorro Tem uma da prefeitura Bem aqui pertinho Só que eu não sei como é que funciona O negócio de vaga Pra se cadastrar Essas coisas assim Eu vou ter que me informar Vou ter que correr atrás, né Pra ver E é só essa que eu conheço Que tem aqui perto Não vi mais nenhuma outra Vou procurar E me informar aí Minhas vizinhas, por favor Me digam onde tem creche aqui Gente, eu encontrei uma Uma amiga aqui do canal No parquinho aqui perto Esses dias A Jéssica Beijo, Jéssica Me fala aí Se tem creche aqui perto Ela tem o filho da idade dos bebês Eu não sei se ele fica na creche Me fala aí, Jéssica Tem a creche aqui perto O teu ficar na creche Esqueci de perguntar pra ela Tomara que eu encontre ela Mais vezes ali no parquinho E é isso Tô lendo os comentários Não consigo Não tenho mais conseguido Responder todo mundo Tenho respondido Bem poucos mesmo Mas eu tô lendo todos E as principais As perguntas que eu virem Que se repetem Eu vou estar respondendo Aqui em vídeo, tá gente Perguntaram também Se eu pretendo abrir uma caixa postal A Paola perguntou Eu não pretendo Porque pago uma mensalidade Pra manter, né Acho que é 60 reais Se não me engano E eu não recebo tanta coisa assim Quem quiser me mandar alguma coisa Sempre me pede o endereço Eu passo o endereço Acho que da minha mãe Que é o mais seguro E aí eu prefiro dar assim Inbox, né Sobre o desfraude deles Gente A gente A gente que é mãe Pensa assim Não, no tempo deles Eu vou ficar tranquila Mas a gente não fica A gente fica apreensiva Querendo ou não A gente fica A gente quer que eles saiam Da fralda logo E eu tava deixando eles Um período sem fralda Só que aí ontem Eles não quiseram tirar a fralda De jeito nenhum Ficavam sem fralda E pediam pra colocar a fralda Os dois estavam assim Eles não queriam usar o pinico Então eu acho que É um passo de cada vez, né Tudo bem Um dia eles não quiseram Ficar sem fralda Mas acho que conforme Eles vão amadurecendo Um pouquinho mais Eles vão ver que é melhor Fazer no pinico Do que fazer na fralda Ter que ficar trocando fralda, né As tomadas no quarto dos bebês Lembram que na outra casa Tinha protetor de tomada Em todas as tomadas Essa daqui Esse padrão novo Eu vejo que é um pouquinho Mais difícil Pra colocar alguma coisa Lá dentro O dedo não entra lá Mesmo que eles queiram Colocar o dedo O dedo não vai entrar Na tomada E pra Só se eles acharem Alguma coisa do tamanho Da tomada pra colocar E eles não tem Nenhum brinquedinho Não tem nada Que eles consigam Colocar na tomada Mas realmente É uma preocupação Eu vou Eu tenho protetor de tomada ali Eu vou colocar No quarto deles E não só no quarto Na sala também Ali em cima do sofá Que bicho é esse? Eu não sei É só pegar a vassoura E tirar Filha Não precisa ficar com medo Vai ficar com medo do bicho É só pegar uma vassoura Tira o bicho pra falar Tira o bicho pra falar Pra mandar um recado Remédio, mamãe Remédio Quer tomar remédio? Remédio Não, mas agora Não tem remédio Não precisa de remédio Gabriel é terrível Pra tomar remédio Ontem eu tinha dado pra ele Ele cuspiu tudo Aí falava Eca, mamãe Eca Aí olha o que eu fiz Gente Comprei um saquinho de bala Aí eu falei Toda vez que ele tomasse Remédio Ele podia pegar uma bala É uma vez por dia Remédio Aquela vitamina Aí agora Ele quer tomar remédio Toda hora Agora não reclama Pra tomar remédio Né, Gabriel? Agora não reclama Pra tomar remédio Né? Agora tem que falar Eu movi isso por dia Só remédio Não é pra ficar tomando Remédio toda hora Só pra ganhar bala Né? Acabou A Helena tá comendo Pãozinho aqui Né, Helena? Hum, gostoso Esse pão tá meio duro Eu acho Calor, né, filha? Olha aqui, ó As costas dela Do cabelo que fica solto Daí ela fica coçando Tá tudo marcado Ah, assim? Ela quer que faça assim, ó Massagem Daí ela pega e fecha o olho Quer ver? Vou parar Aqui? Aqui? Ó Tic, 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 tic Ô, Rafaela Perguntaram Tu tá me gravando? Estou Porque eu vou fazer Uma pergunta pra você Tá, pode responder Perguntaram O que que você tá achando Dessa nova fase Da casa nova E se tu sente saudade Da casa da avó Tu ficava lá todos os dias Muito difícil essa pergunta Sente saudade da casa da avó? Sinto Sente, né? Porque É a avó, né? Eu também sinto saudade da avó Mas de vez em quando A gente vai lá, né? Ontem Ontem É, a gente foi lá Sim, o que que tu tá achando Dessa nova fase? Legal A Rafaela Tudo que você pergunta Tudo que tu pergunta pra ela Ela nunca dá uma resposta Assim, complexa É, de que De falar Ela dá Legal Ou mais ou menos Ou ruim Essa é a resposta Que ela sempre dá O que que tu acha disso, Rafaela? Legal O que que tu acha disso, Rafaela? Mais ou menos O que que tu acha disso, Rafaela? Não Quando a gente faz esse tipo de pergunta A gente espera que a pessoa Dê uma resposta mais profunda Fale realmente o que tá achando Coisas boas e coisas ruins Olha o que o Gabriel fez Um chapéuzinho pra bebezinha dele, né? Isso aqui é a tua filha? É a tua filha, Gabriel? É a filha É a tua filha Você é o papai dela Papai, papai Quer mais abacaxi, Gabriel? Dá gostoso, né, Helena? Abacaxi, tá? Ela fala abacaxi, tá? Rafaela vai sozinha na padaria, né, Rafaela? Sim Pela primeira vez aqui no bairro Não vai se perder, hein? Vai se acostumando, tá bom? Tu vai ter que ir pra escola também Aqui pertinho é um bairro bem seguro Aqui não é um bairro perigoso, nada Lá onde eu morava antes era mais perigoso Mas bem que Joinville é uma cidade segura Assim, eu vejo crianças passando aqui na frente Que tem seis, sete anos de idade Passando aqui na frente Indo no mercado pra mãe, indo na padaria Então a Rafaela já tá bem grandinha Pode ir sozinha Os ganchinhos aqui, ó Pra pendurar vassoura E rodo Essas coisas assim Eu não precisei Ele veio com uma fita dupla face O que foi, Gabriel? O Gabriel queria brincar com esse negócio aqui Ele ficou indignado Que eu colei na parede Não vai dar certo Deixa eu ver esse daqui Esse aqui é mais... Esse aqui é mais levinho Só que eu coloquei bem tortinho também Não vai dar certo Isso não deu muito certo Não gosto desses cabocos aqui Eu queria arrumar um armáriozinho Assim, aqui Pra poder... Só pra guardar essas vassouras Essas coisas aqui Esses baldes Um dia eu ainda arrumo um armáriozinho Como é que a Rafaela foi mesmo na padaria? Já faz um tempinho A bateria do meu celular acabou E eu não consegui gravar Mas foi fácil, né, Rafa? Tô te gravando Foi fácil, né? Bem tranquilo Aí a mana comprou sonho pra nós, né, Gabriel? A mana comprou sonho pra nós, né? A gente tomou um café com sonho Que a mana trouxe da padaria Lembra que eu tentei colocar Vassouras e coisas aqui Não deu certo Aí coloquei aqui na cozinha E pendurei Esses utensílios aqui Eu tinha um negocinho Que ficava Isso aqui Um negocinho assim, né De suporte aqui Mas tava ocupando muito espaço Que eu achei que na parede ficou melhor Oi, Helena Papai Papai O que é aquilo ali? O que é aquilo ali no chão? O que é aquilo ali no chão? É gelo É massinha? Junta ali pra guardar Massinha Dá pra... Papai tá lá, ó Olha o papai Olha quem chegou, Gabriel Eles estavam agoniados aqui Papai, papai Daí o Gabriel irritado Não, tem que trocar Tem igreja aqui na frente E tá acabando o culto Ela tava dando tchau Pra as pessoas Que estavam passando ali na frente Tchau, tchau Você tava dando tchau, Helena? Tchau Tchau Tava dando tchau Pra as pessoas Que estavam saindo da igreja ali Tá de castigo? Eles estão de castigo? Tchau Tchau